É uma satisfação enenarrável estarmos aqui apresentando esse belíssimo evento do SESC. E desde já a gente agradece a oportunidade. Nossa primeira música é uma música típica de banda de música. Nós que fazemos a fila harmônica do Felipe Milanes, estamos extremamente agradecidos ao pessoal do SESC pela oportunidade de nos deixar tocar aqui no palco principal e mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Espero que todos tenham gostado e um grande abraço e até as próximas apresentações. Não sei se é assim, Deus te permitiu. Música 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 Música